Estou no mercado, meu amigo, no mercado de Lauro de Frentas, na antiga sexta do povo. Lamentavelmente é um absurdo, um pedô horrível. Eu quero saber, vou procurar entrevistar, vou trazer aqui o secretário da sede, o senhor Renatinho, para procurar saber do homem de Jesus, porque no limpa. Rapaz, de quem é a responsabilidade desse mercado? Dá só uma olhada nisso aí, dá uma olhada no mercado. Vocês viram? Vocês viram? Que loucura! E por incrível que pareça, isso aqui era a sexta do povo. Foi desmontado pela administração passada e atual. A gente quer saber da prefeita Moema Gramato. Prefeito, eu sei que a senhora não garante o seu batom. Vai fazer a limpeza aí do rio Ipitanga, vai colocando hospital, vai limpar o rio Joanes, vai fazer coisas maravilhosas aqui em Lauro de Frentas. E o mercado? O mercado do povo? O mercado onde a galera pode vir para comer um feijão, comer um mocotó, o pai e a mãe de família. E os donos desses boxes, por que não ativaram? Será que é porque não necessitam ou estão engordando? Cadê? De quem é a responsabilidade? Esse é o mercado? Esse é o mercado que prometeram em Lauro de Frentas. É por isso que vocês ficam bem da vida com batatinha, as buracas do batatinha. Dando uma curra, assim fica fácil, viu? Na cidade do município de Lauro de Frentas, Bahia. Dá uma olhada de novo nesse mercado e ó, tá abandonado. Transcrição e Legendas por Quintia